Tambaú da gente de volta com a notícia de que foi registrado o 14º caso de malária aqui na Paraíba. Essa notícia acabou de ser postada lá no portal T5 e olha só, é um homem dessa vez de 58 anos que mora na região do Conde, que é onde esses casos de malária tem sido registrados aqui na Paraíba. De acordo com o hospital universitário, onde o homem está internado, esse homem se encontra num estado clínico considerado bom. Ele deu entrada lá no hospital no dia 26 de julho e segue em tratamento. Lembrando que o hospital universitário tem sido a unidade de referência no tratamento da malária aqui na Paraíba. Os casos muitas vezes são diagnosticados nos PSFs, nas unidades de saúde lá do Conde e aí as pessoas estão sendo transferidas posteriormente para o hospital universitário. Então temos mais uma vítima da malária aqui na Paraíba, um homem de 58 anos que mora lá no Conde. A gente não ouvia mais falar na malária, todo mundo pensava que já tinha acabado esse problema por lá, mas não, continua, hein gente? E agora...